Música Programa Porto Show chegando aqui direto do Ilha Verde Vou pedir licença do astro aqui, do nosso amigo Divanzinho Show né Viemos aqui exclusivamente com ele aqui no Balneário Ilha Verde Falar um pouquinho sobre esse show e sobre esse momento Divanzinho, boa tarde Boa tarde, boa tarde a todos os nossos amigos né Boa tarde aos nossos amigos que estão aí nos assistindo Divanzinho, antes de você fazer essa apresentação Quero que você conte um pouquinho da sua história pra gente Eu sei que a gente conversar aqui com o artista Tem uma história, tem um porquê E domingo agora gente, já dou uma parinha pra vocês Domingo tem Divanzinho Show aqui no Candeiro do Jamari Aqui no Balneário Ilha Verde No bar da nossa amiga Nair né Então a gente vai conversar um pouquinho Você conhecer um pouquinho da história do Divanzinho Conta um pouquinho Divanzinho Quanto tempo você toca, você canta O pessoal tá admirando teu trabalho A gente já fez algumas músicas que daqui a pouco a gente vai mostrar Olha, quando eu comecei na música Eu comecei com meus 12 anos de idade né Eu, isso foi, tá no sangue né A partir de 12 anos de idade eu fui praticando, praticando né Não sabia tocar instrumento né E aí eu fui praticando né E além de tocar, fazendo música, fazendo música Tentando né, ser gay e mostrar o meu trabalho O que eu, o meu sonho, o que eu sempre quis né É, é isso aí E esse instrumento maravilhoso que você tem aqui Já foi fruto do teu trabalho né Comprou um teclado gente Que você vai ver o trabalho do teclado aqui Que o nosso amigo Divanzinho faz E você desde os 12 anos Hoje já tá aqui se apresentando em algumas casas noturnas Tive a oportunidade de fazer um clipe seu Lá na Arraial, Arraialeste né E agora foi convidado Vai tá com a gente no Porto Show Sempre que a gente puder A gente vai tá divulgando Mas fala um pouquinho dessa dinâmica tua Treinou, ensaiou, se apresentou com algumas pessoas Conta um pouquinho dessa história Então é, quero falar pra você Que eu ensaiei né Eu botei em prática esse Esse ramo que eu tenho né Porque você sabe que não é fácil né A gente conseguir E aí eu tô aí nesse ramo Vai pra ali, vai pra cá Fazendo os impossíveis e os impossíveis Então é isso que Consegui comprar o meu instrumento né Graças a Deus Sempre na batalha, na dificuldade Os não eu já tive né Quanto certeza quando a gente tá nesse ramo Você sabe, você tá me assistindo É difícil Mas você tem que ter fé E força e fé Primeiramente em Deus Pra você conseguir as coisas É isso aí Eu vou pedir pro divagino Tocar uma música pra gente agora Daqui a pouco a gente fala Mais um pouquinho Quem vê É que nem lá no estúdio Quando a gente leva um artista Né Mica Tem que tocar ao vivo Então Solta o cabo E vamos com música Daqui a pouco eu volto Falar mais um pouquinho com você Vai lá, é contigo Oh, paixão! Eu sei que não é fácil Esquecer alguém Que a gente ama Mas também Não vale a pena Viver correndo atrás De que não nos dá valor Eu sei Que a gente não anda no coração Quando a gente tá apaixonado Sua gente tem razão Chora não, bebê Chora não, bebê Esse cara não te ama Ele só te faz sofrer Chora não, bebê Chora não, bebê Esse cara não te ama Ele só te faz sofrer Chora não, bebê Chora não, bebê Chora não, bebê Esse cara não te ama Ele só te faz sofrer Chora não, bebê Chora não, bebê Esse cara não te ama Ele só te faz sofrer Chora não, bebê Nosso programa continua aqui Nesse momento especial Conhecendo um pouquinho Do Divã Show Divãzinho Teclas Show Que é um parceiro nosso Do Porto Show Estamos aqui em Candeias Vamos falar com o secretário Subsecretário De turismo Esportes Ele vai falar um pouquinho Pra gente sobre isso Sobre esse trabalho O que ele tá achando Desse talento regional aqui Bom dia amigo Aqui o nosso programa Porto Show Viu fazer uma visita em Candeias Aproveitando e te conhecendo O que você acha Desse trabalho De nosso amigo O Divã dos Teclados Eu venho acompanhando ele Há vários dias Há vários meses Há vários anos Acompanhei ele Inclusive encontrei com ele Em Humaitá Então o que eu venho falando Que eu venho sempre Fomentando a cultura Do município Onde eu vou Cumprimento ele E é notório também O talento que ele tem E ele tá em quase Em todos os lugares Dos bares do município Onde você vai Em qualquer bar De movimento bom Tem de Vão dos Teclados Esse aí Vamos falar um pouquinho Do teu trabalho Aqui em Candeias De Jamari Candeias de Jamari Que tem essa história Tá mudando prefeito Muda prefeito Mas quem mexe com cultura Com educação Sempre tem um trabalho Diferenciado Fala um pouquinho pra gente Como é que tá Nesse momento A tua situação em Candeias É A situação do Candeias Na troca de prefeito Nós estamos esperando No novo prefeito Que foi eleito agora Democraticamente Que foi o Lindomar Gasson Recentemente Fizemos a Cavalgaro Candeias tem turismo Que foi feito pelo secretário Que é o Alexandre Potência E eu como subsecretário Nelson Monteiro E o Candeias em si É puro turismo E pura cultura Temos também Como quadrilha Boibumbá Temos os nossos banhos Turísticos Que Candeias é repleto De banhos Então significa Que o próprio Candeias É o turismo De Rondônia praticamente É O potencial turístico É muito bom Inclusive nós estamos fazendo Em brevemente Uma matéria aqui em Candeias Com os vereadores Com empresários Exatamente pra fomentar Mais ainda o turismo Vamos participar Com você aqui do programa Eu queria convidar você Domingo está aqui Com certeza Pra prestigiar esse evento Domingo hoje está aqui Com certeza Prestigiar a noite E aí Edvão E aí Edvão É bom ouvir as palavras Aqui do secretário Parabenizando você E falando que te acompanha Não é bom Com certeza Também realmente Ele me acompanha Há vários anos mesmo E ele Bota a força nisso aí Pra gente vencer E a gente tamo junto Viu o secretário Depender de mim Precisar de mim Nós estamos aqui Vamos nessa luta Aqui do povo Candeiasse Obrigado Brasil É isso aí E como eu gosto De ouvir o divanzinho Vamos com mais uma Contigo aí Vamos lá Vamos nessa luta Vamos nessa luta VAM Vamos nessa luta É hoje Fala aí, ó! 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 Fala aí, ó!